Olá, eu sou Patrícia Werbach, autora junto com a querida Blandina Franco e o Lolo, José Carlos Lolo, do Queda dos Moais. Esse é um livro super especial, foi super divertido fazer, acho que vocês podem imaginar, qualquer um que já pegou o livro na mão pode imaginar quanta risada a gente deu fazendo o livro, espero que vocês se divirtam da mesma forma lendo e levando esse livro para a sala de aula, para trabalhar com os alunos, para ler junto com os alunos. Esse é um livro que tem vários tipos de texto, vários gêneros textuais e ele conta a história combinando esses vários tipos de texto de uma forma muito especial. A gente traz notícias, a gente traz lendas, a gente traz músicas, poemas, cartas, e-mail, tudo isso junto e misturado, vai construindo a história dessa família muito amalucada, desses pais, membros do clube dos pais sem noção, por uma viagem muito especial para a Ilha de Páscoa, onde tudo dá errado. Eu espero que vocês se divirtam, um beijo bem grandão, até qualquer hora.